Olha, são três ou quatro desse, um muito comprido. Esse aqui tem alguns metros, em torno de 200 a 300 metros. O outro tem quilômetros. Bom dia, conforme eu combinei com vocês o nosso grupo, hoje nós vamos passar pelo túnel assombrado. É, pois é. Já tem um vídeo antigo aqui no canal que eu passei com a caminhonete e chamei de o túnel assombrado. E hoje vocês vão entender por que eu chamo ele assim. Já comecei a trilha, geralmente é a trilha que fazem com gips. Hoje nós vamos fazer a pé. Olha isso. Como é que você passa de carro num lugar desse? Mas posso garantir para vocês, tem quem passe. O piso escorrega igual um quiabo. Olha que lugar lindo. Tenha paciência, não pule o vídeo não. Tenho certeza que vai valer a pena. Você vai ver muita coisa legal hoje. Inclusive, técnicas de sobrevivência. Vou mostrar para você quanta água tem nesse lugar. Sobreviver num lugar com tanta água é muito fácil. Eu estou aqui no meio de um dilema. Esse dilema meu é o seguinte. Eu conto aonde é a localização, sim ou não. Embora eu estou fazendo isso sozinho. Todas as vezes que eu vim aqui, eu vim de carro. Vim com companhia. Nunca vim aqui. Já vim sozinho, já vim também. Mas de carro. Eu tenho medo de às vezes a gente falar com as pessoas. Ah, pode vir. Não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que sempre tem um risco. Eu que conheço a região. Já vim aqui muitas vezes. Eu tenho alimento aqui comigo. Para ficar cinco dias aqui. Água para ficar cinco dias ou mais. Então, não tem problema. Mas a pessoa vem para um lugar desse. Sem provisão nenhuma. Pode acabar não voltando. Por isso que eu tenho a resistência de falar a localidade. Mas quem sabe, uma hora dessas. Não precisa deixando nos comentários. A gente não combina. Você que está em Minas. De vir conhecer esse local. Melhor desviar, né? A gente não atolar o pezinho uma hora dessas. A pior coisa que pode te acontecer. É ficar com o pé molhado. O pé de trincheira. Pode te deixar incapacitado. Vai molhar seu sapato. Se você passar descalço. E tiver um caco de vidro aí dentro. Você vai ficar incapacitado também. Então você tem que evitar. Outro monte de água ali. Eu trouxe aparelho. Para a gente testar essa água. E ver se ela é potável. Se pode ser consumido. Embora esteja vermelha. Eu posso consumir. Se eu estiver com vontade. Quer dizer. Com vontade não. Com sede. Vamos continuar. Olha onde nós vamos. Olha isso. Eu tinha que trazer vocês para conhecer esse lugar. Olha. Água. Limpinha. Vindo de lá. Tem nascente lá. Olha que lindo. Olha. Corrente. São três ou quatro desse. Um muito comprido. Esse aqui tem alguns metros. Em torno de 200 a 300 metros. O outro tem quilômetros. Olha. 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 Daqui a pouco eu conto a história para vocês desse lugar. Vamos acender a lanterna. Ainda está claro. A lanterna não está fazendo diferença. Vou fazendo a caminhada. Daqui a pouco a gente volta. Olha as paredes. Vou falar para vocês a verdade. Muitas vezes eu vim de carro. Vários modelos diferentes. Desde carro de passeio, jipes e caminhonetes. Nunca a pé. Já vim de bicicleta. A pé, a aventura, a pressão de aventura é bem maior. Até para você deslocar é mais lento. Estou mais ou menos no meio dele. Estou primeiro. Muita água. Deixa para mim nos comentários. Você passaria aqui sozinho? Não. Deixa para mim nos comentários. A água desce pelas paredes e pinga, inclusive, do tento. São muitas nascentes. Eu tenho equipamentos para testar essa água. E ver se ela é própria para consumo. Toma aqui uma lâmina d'água de uns 25 centímetros. Cristalinho. Já vamos sair do primeiro túnel. Vamos chegar no descampado. E vamos caminhar para o segundo. Olha a correnteza dessa água. Aqui nem sempre foi assim. Tem tido mais água. Aqui tem tido mais água. Olha a correnteza da água. Olha a correnteza dessa água. Olha a correnteza desse lugar. Aqui tem tido mais de água. Olha a correnteza da água. Olha lá. Um segundo túnel. Vamos lá na frente. Vou mostrar para vocês. Eu trouxe esse aparelho. Eu já mostrei ele no canal. Depois eu deixo no finalzinho para vocês. nos cards a gente tem um TDS total de sólidos dissolvidos nessa água de 51 provavelmente eu poderia beber essa água dessa mesma forma que ela está aqui mas a gente não vai fazer que é um excelente jeito de não conseguir terminar a caminhada é beber qualquer coisa mas eu vou beber essa água assim mesmo a gente não tem esse negócio dessa água eu não beberei não, nós vamos beber eu já fiz um desse aqui também no canal isso é um filtro de água portátil nós vamos beber direto na poça olha só não é a coisa mais gostosa do mundo não mas bactérias com certeza não tem parece água de hospital tem certeza que se eu beber ela lá é bem mais gostosa fui falar com um amigo da gente o Josimar que eu pretendia passar uma noite dormindo aqui ou duas ou três ele achou perigoso ele achou perigoso eu sei acharia perigoso passaria a noite aqui quem sabe né a gente não vem e não faz isso também pelo tempo que eu conheço pelo tempo que eu conheço esse lugar está muito mais rico de água hoje do que esteve há dez anos atrás isso eu posso garantir para vocês não tinha essa água toda saindo aqui para todo lado não era muito seco para a gente conseguir atravessar eu vou ter que tirar o sapato não tem como atravessar desse jeito porque vai molhar o pé todo e nós vamos ter que caminhar com o pé molhado não vai valer a pena como eu falei para vocês de sapato não dá para atravessar embora ela não entre muita água mas ainda assim não é apropriado o melhor que você faz é tomar cuidado onde pisa tem até peixe aqui gente olha, olha, peixes peixes vocês não vão conseguir ver eu não trouxe o box na câmera para enfiar ela debaixo d'água olha lá, olha lá peixes peixes sempre tocou ali tem peixe olha ele eu trouxe uma toalha pequena para secar o pé você também não calçar o sapato com o pé molhado e se não me engano são quase 4 quilômetros calçar o sapato correndo tem um barulho lá na frente vou calçar aqui peraí olha isso a história desse lugar é o seguinte fizeram isso aqui para passar a linha férrea Belo Horizonte tinha vitória nos anos 80 70 algo assim 60 acho que foi nos anos 60 início dos 70 mas a linha férrea pelo visto nunca passou por aqui aumentou muito a quantidade de água doideira vamos andar são quase 4 quilômetros agora vou virar a câmera para vocês para o outro lado vocês estão vendo a boca a entrada sentido Belo Horizonte está lá nós vamos em direção lá sabará rio acima morro vermelho um vídeo no canal que chama o túnel assombrado eu vim com a caminhonete no final não tive como transpor para eu virar a caminhonete tive que voltar de ré com essa vala no meio mais de 2 quilômetros andando de ré já pensou e o risco do carro cair dentro tem uns 40 centímetros de profundidade mas voltei e eu estava uma vez sozinho e a segunda vez que eu vim eu estava acompanhado voltar de ré foi mais fácil barulho de água caindo a boca está sumindo daqui a pouco vocês não vão ver mais tudo cheio d'água 50 centímetros de lâmina d'água no canto vaga olha o buraco olha por onde anda vaga E aí E aí E aí E aí Vamos cuidar com o buraco Essa água caindo aí, encheria a garrafa e beberia numa dor Olha o buraco, olha por onde anda Eu te abrigo Eu te abrigo